Aleluia! Vai, gente! Vai, gente! Vamos lá! Vá! Tchau, tchau. 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 Se você poste aqui, não poste aqui. Já tem aqui, ela vai falar com o número de pessoas, que estão aqui. Você pode usar o Facebook, quando vai abrir o meu 꼭ado. Quando vai abraçar você, você vai falar isso aqui, você vai falar isso aqui. Você vai sair do que isso aqui. Porque o pessoal tem aqui. A gente tem aqui, eu estar aqui. Obrigado muito, padre. Não sei o que ele está aqui, mas o homem, o filho, 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 o filho. Eles estão aqui pra supportar. Eu sei que vocês estão aqui pra fazer isso, mas o padre, o filho, o filho, não é? Não é? Amém. Muito obrigado. Não é fácil de fazer um programa que você está fazendo. Não é fácil de fazer um programa que você está fazendo. Não é fácil de fazer um programa que você está fazendo. Meu esposa está aqui. Eu gostei muito de fazer um programa que você está fazendo. Eu acho que é muito bonito. Eu gostei muito de fazer um programa que você está fazendo. Eu gostei muito, muito bom. Eu gostei muito, muito bem. A verdadeira, a verdadeira. A verdadeira, a verdadeira. A verdadeira. A verdadeira. Eu amo você. Wonderful. Basta minha família. Eu estou na estúdio. Você conhece aqui um lugar? Vocês estão em plenso. Eu estou na estúdio. Eu estou na estúdio. Eu estou na estúdio. eu já li... eu falei assim eu disse, eu disse então ele disse como foi aqui mas eu disse que eles estavam ao fundo eu disse que ela ia ao fundo eu disse muito Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 不到 3 program ele tchakubila presence tchakubila tenofan nebutitakunai mwana wenye achirati za unyan we shipo chamaka isamãani mbile kukuzwa gajitokere kunevimura simbisai mwana wenye Mubasa, Rekupariza, Kurekiza, Nekuibayi, Mucheketere, Ipa, Sipetikava, Tchenyashatze, Kinosukawa, NUS, Mokuibayi, Ipa, Siponze, Tuchendero, Sibisa, Imanarenu, Rabaitu, Femina, Mazubi, Neku, 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 Neku Amém